A minha vida hoje é triste, não sei o que faço pra me esquecer dela Em todo lugar que ando, estou recordando e pensando nela Parece ser uma tentação que me fez gostar dela desse jeito Ela entrou em minha vida, agora não vejo saída Tá presa dentro do meu peito De que jeito eu vou me esquecer dela, se ela é minha paixão Ela é tudo que sonhei pra quem entreguei o meu coração Se ela não voltar pra mim, não sei se vou suportar Porque sou ligado nela e viver sem ela, não vou aguentar De que jeito eu vou me esquecer dela, se ela é minha paixão Ela é tudo que sonhei pra quem entreguei o meu coração Se ela não voltar pra mim, não sei se vou suportar Porque sou ligado nela e viver sem ela, não vou aguentar Na minha vida hoje é triste, não sei o que faço pra me esquecer dela Em todo lugar que ando, estou recordando e pensando nela Parece ser uma tentação que me fez gostar dela desse jeito Ela entrou em minha vida, agora não vejo saída Tá presa dentro do meu peito De que jeito eu vou me esquecer dela, se ela é minha paixão Ela é tudo que sonhei pra quem entreguei o meu coração Se ela não voltar pra mim, não sei se vou suportar Porque sou ligado nela e viver sem ela, não vou aguentar De que jeito eu vou me esquecer dela, se ela é minha paixão Ela é tudo que sonhei pra quem entreguei o meu coração Se ela não voltar pra mim, não sei se vou suportar Porque sou ligado nela e viver sem ela, não vou aguentar Porque sou ligado nela e viver sem ela, não vou aguentar Música Lembrança do tempo passado, dói demais e me faz sofrer Momentos que passei com ela, jamais eu vou esquecer Ai, sua ausência me mata, e como dói essa paixão Ai, que saudade bandida Que vai roendo o meu coração Já fiz de tudo pra me esquecer dela Mas não consigo tirar da cabeça Seu cheiro ainda está no meu corpo Recordações é o que mais me aborrece Me lembra ainda dos nossos momentos Que foi tão lindo quando nós os amamos A que me dera te encontra de novo Pra lhe dizer que ainda te amo Eu ainda te amo Te amo, te amo Música Lembrança do tempo passado, dói demais E me faz sofrer E me faz sofrer Momentos que passei com ela, jamais eu vou esquecer Ai, sua ausência me mata, e como dói essa paixão Ai, que saudade bandida E vai roendo o meu coração Já fiz de tudo pra me esquecer dela Mas não consigo tirar da cabeça Mas não consigo tirar da cabeça Te amo, te amo Te amo, te amo Vai, conta pra ela Vai, conta pra ela Eu estou sozinho E a solidão E a solidão E a solidão é fera Eu vou te amar Eu vou te amar Espero que você um dia possa me amar Vai, conta pra ela Eu estou sozinho E a solidão Eu estou sozinho Já era quase madrugada E o sono não vem E eu trancado desse quarto Pensando em você, meu bem Espero que você um dia possa me falar O amor que sente é tão forte Você vai me procurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Espero que você um dia possa me amar Eu vou te amar Eu vou te amar Espero que você um dia possa me amar Eu vou te amar Eu vou te amar Espero que você um dia possa me amar Eu vou te amar Eu vou te amar Espero que você um dia possa me amar Ei amor, eu estou chorando Ei paixão, vou acabar me matando De tanta saudade que sinto de você Não esqueço do dia em que te conheci Quando você me falou que tanto me amava Mas depois me deixou dizendo que me enganava Você foi embora, fugindo de mim Sinto a sua falta, por favor volte pra mim Você é meu sol, minha noite de lua Quero você de volta, pra mim toda lua Pra me amar Ei amor, não está sendo fácil Me diz o que é que eu faço Pra nunca mais, nunca mais te perder Pra nunca mais, jamais te perder Ei amor, eu estou chorando Ei paixão, vou acabar me matando De tanta saudade que sinto de você Não esqueço do dia em que te conheci Quando você me falou que tanto me amava Mas depois me deixou dizendo que me enganava Você foi embora, fugindo de mim Sinto a sua falta, por favor volte pra mim Você é meu sol, minha noite de lua Quero você de volta, pra mim toda lua Quero você de volta, pra mim toda lua Pra nunca mais, jamais te perder Pra nunca mais, jamais te perder Olhando pra você E vi que era um jovem sonhado Sonhava acordado Pensando no seu grande amor O seu pensamento estava longe Pensando no seu grande amor Oh, meu grande amor Eu estava pensando em você Você é meu grande amor E tanto sonhei Pra comigo estar Ah, meu grande amor Aonde está você Sou um jovem sonhador E sonhava com você Oh, 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 oh Aonde está você Oh, 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 oh Sou um jovem sonhador Ricardo Max Ricardo Max O amor do Brasil DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Oh, 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 oh Olhando pra você E vi que era um jovem sonhador Sonhava acordado Pensando no seu grande amor Oh, 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 oh Ah, meu grande amor, aonde está você? Sou um jovem sonhador, que sonhava com você. Ah, meu grande amor, aonde está você? Sou um jovem sonhador, que sonhava com você. Ah, aonde está você? Sou um jovem sonhador, ah, aonde está você? Sou um jovem sonhador. Ah, meu grande amor. O amor do Brasil. Acordo todo dia com ela na minha cabeça, tomo um gole de café, sinto o sabor dos seus beijos. Essa menina é um 10, é um 10, essa menina é um 10. Eu imagino ela a lua, vou pro mundo da lua, terra foge nos pés. DJ Reinaldo Remixes, produções e eventos. Hoje eu vi você. Você passa por mim, mais linda do que era antes, mas nem olhou pra mim. Olha o que aconteceu, será que você já me esqueceu? Ela é linda. Ela é linda, ela é tudo. Ela é linda, ela é linda. Ela é linda, ela é linda. Hoje eu vi você passar por mim, mais linda do que era antes, mas nem olhou pra mim. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Será que você já me esqueceu? Ela é linda, ela é linda. Ela é linda, ela é linda. Ela é linda, ela é tudo, é minha vida. Ela é linda, ela é tudo, é minha vida. O nosso amor não acabou, volte a minha vida. Mas o que fazer, se não tem você, tô num beco sem saída? Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Ela é linda, ela é tudo, é minha vida. O nosso amor não acabou, volte a minha vida. Mas o que fazer, se não tem você, tô num beco sem saída? Se não tem você, tô num beco sem saída? Se não tem você, tô num beco sem saída? Se não tem você, tô num beco sem saída? Quero que você entenda, do que que a gente separou. Eu já não aguentava mais, você negando seu amor. Será que você, já tem outro alguém? Por que que você, tanto mudou? Agora eu sofro noite e dia, vendo você, numa academia. Ela passou por mim, e eu fiquei te olhando. Ela ficou sorrindo, e eu fiquei chorando. Ficar sem você, não faz sentido. Você é minha esposa, eu sou o seu marido. Será que você, consegue entender? Todo meu amor, eu sinto por você. Será que você, consegue entender? Todo meu amor, eu sinto por você. Ricardo Max, o amor do Brasil. DJ Reinaldo, revistas, produções e eventos. Ela passou por mim, e eu fiquei te olhando. Ela ficou sorrindo, e eu fiquei chorando. Ficar sem você, não faz sentido. Você é minha esposa, eu sou o seu marido. Será que você, consegue entender? Todo meu amor, eu sinto por você. Será que você, consegue entender? Todo meu amor, eu sinto por você. Todo meu amor, eu sinto por você. Todo meu amor, eu sinto por você. Quando eu fui na casa dela. Ela me tratou tão bem. Não sei o que aconteceu, porque ela estava tão bem. Ela estava sorridente, parece que estava feliz Não sei se é porque eu estava lá, ou se ela já tem outra alguém Ela cantava, ela dançava, ela sorria Ela falava, com seus amigos, me olhava e sorria Ela cantava, ela dançava, ela sorria Ela falava, com seus amigos, me olhava e sorria Oh meu Deus do céu, como eu sofria Oh meu Deus do céu, ela é a deusa minha Oh meu Deus do céu, como eu sofria Oh meu Deus do céu, ela é a deusa minha Quando eu fui na casa dela, ela me tratou tão bem Não sei o que aconteceu, porque ela estava tão bem Ela estava sorridente, parece que estava feliz Não sei se é porque eu estava lá, ou se ela já tem outra alguém Ela cantava, ela dançava, ela sorria Ela falava, com seus amigos, me olhava e sorria Ela cantava, ela dançava, ela sorria Ela falava, com seus amigos, me olhava e sorria Oh meu Deus do céu, como eu sofria Oh meu Deus do céu, ela é a deusa minha Oh meu Deus do céu, como eu sofria Oh meu Deus do céu, ela é a deusa minha Os meus amigos me chamam, pra mim, pra balada Tomar cerveja e encher a cara, e curtir com as mulheradas Que pena que eles não sabem, que eu sou apaixonado Até no copo que bebo, eu vejo o rosto dela Tem tantas mulheres, querendo viver Mas eu não consigo, te esquecer Eu já fiquei com algumas, mas nenhuma é igual a você Ricardo Max, o amor do Brasil DJ Reinaldo, revistas, produções e eventos Os meus amigos me chamam, pra mim, pra balada Tomar cerveja e encher a cara, e curtir com as mulheradas Que pena que eles não sabem, que eu sou apaixonado Até no copo que bebo, até no copo que bebo, eu vejo o rosto dela Tem tantas mulheres, querendo viver Mas eu não consigo, te esquecer Eu já fiquei com algumas, mas nenhuma é igual a você Tem muitas mulheres, querendo viver Mas eu não consigo, te esquecer Eu já fiquei com algumas, mas nenhuma é igual a você Tem muitas mulheres, querendo viver Mas eu não consigo, te esquecer Eu já fiquei com algumas, mas nenhuma é igual a você Olha como você está Tão bonita, tão bonita Quando passa na minha rua Isso me complica Ela é bonita Demais Ela é bonita Demais Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado Isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado Isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Olha como você está Tão bonita Quando passa na minha rua Isso me complica Ela é bonita Demais Ela é bonita Demais Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado Isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado Isso me deixa mais louco Ela me bloqueou Ela me bloqueou Ela não fala comigo Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ela vem Ah, meu amor, se eu pudesse eu lhe daria tudo pra ficar comigo Mas você me deixou, apaixonado, louco, alucinado por você Quando a gente fez amor, e depois que acabou, me pediu pra te esquecer Tudo que a gente viveu, não é possível que esqueceu, e o seu grande amor sou eu Ela não liga pra mim, ela não manda mensagem, até de número ela trocou, pra não ver eu falar do meu amor Ela não liga pra mim, ela não manda mensagem, até de número ela trocou, pra não ver eu falar do meu amor Ah, meu amor, se eu pudesse eu lhe daria tudo pra ficar comigo Mas você me deixou, apaixonado, louco, alucinado por você Quando a gente fez amor, e depois que acabou, me pediu pra te esquecer Tudo que a gente viveu, não é possível que esqueceu, e o seu grande amor sou eu Ela não liga pra mim, ela não manda mensagem, até de número ela trocou, pra não ver eu falar do meu amor Ela não liga pra mim, ela não manda mensagem, até de número ela trocou, pra não ver eu falar do meu amor Ela não liga pra mim, ela não manda mensagem, até de número ela trocou, pra não ver eu falar do meu amor Toda noite ela vem, me procurar Ela chega meia noite, vem me avisar Porque ela tem tanto medo, dos vizinhos, fala dela Amor, abra a porta, e deixa eu entrar E eu vou correndo, pra você, eu abro a porta Ela chega e me abraça, e a gente vai se amar O dia todo eu penso nela, e a noite ela chega De novo batendo na porta, e pedindo pra deixar ela entrar De novo ela chega e me abraça, e a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça, e a gente volta a se amar Toda noite ela vem, me procurar Ela chega meia noite, vem me avisar Porque ela tem tanto medo, dos vizinhos, fala dela Amor, abra a porta, e deixa eu entrar E eu vou correndo, pra você, eu abro a porta Ela chega e me abraça, e a gente vai se amar O dia todo eu penso nela, e a noite ela chega De novo batendo na porta, e pedindo pra deixar ela entrar De novo ela chega e me abraça, e a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça, e a gente volta a se amar De novo ela chega, e a gente volta a se amar Eu tava cansado de escrever poemas de amor De ficar correndo atrás de amor de mulher O meu nome é Ricardo, safado pegador Minha casa é o futeiro, meu pai é o cabaré Ô garçom, você sabe como é que é? Traz um litro de uísque e o peixe o cabaré Eu não quero mais saber de amor da minha vida Hoje eu quero pegação com uma rapariga Vou te pegar, vou, vou te pegar, vem Vou te pegar assim, sem essa de carinho Pá, 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 vem neném Vou te pegar, vou, vou te pegar, vem Vou te pegar assim, sem essa de carinho Pá, 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 vem neném Pá, 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 vem neném Pá, 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 vem neném Ricardo Barras, o amor do Brasil Tô cansado de escrever poemas de amor De ficar correndo atrás de amor de mulher O meu nome é Ricardo, safado pegador Minha casa é o futeiro, meu pai é o cabaré Ô garçom, você sabe como é que é? Traz um litro de uísque e o peixe o cabaré Eu não quero mais saber de amor da minha vida Hoje eu quero pegação com uma rapariga Vou te pegar, vou, vou te pegar, vem Vou te pegar assim, sem essa de carinho Pá, 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 vem neném Vou te pegar, vou, vou te pegar, vem Vou te pegar assim, sem essa de carinho Pá, 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 vem neném Vou te pegar, vou, vou te pegar, vem Vou te pegar assim, sem essa de carinho Papapá veneném Papapá veneném Papapá veneném